Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 260 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebilo aqui como sempre abrindo alas e hoje o tema é o polarizante Conor McGregor que eletrifica a audiência todo mundo fala dele conseguiu de novo um dos maiores pay-per-views da história do esporte a grande questão é Conor McGregor como conhecemos acabou será que ele consegue se recuperar do primeiro nocaute sofrido no MMA e não digo só se ele vai voltar a lutar mas se ele vai voltar a ter um impacto né porque o personagem dele tudo que ele criou demanda resultado demanda conquista né você vai perdendo relevância se você não for bem sucedido e tem aquela velha frase né vive pela espada morre pela espada mas para me ajudar aqui com esse tema temos claro o time caseiro começando pelo CEO do sexto round o meu patrão Lucas Carrano como vai chefe fala Renato fala galera do podcast pois é vamos falar do Conor McGregor que é uma uma figura como você falou né polarizante e é justamente por isso que atrai tantos olhares e agora também atrai ouvidos né aqui no podcast tem uma acho que tem muita coisa aí para ser conjecturada sobre esse futuro do McGregor e espero que algum dia nós possamos ter aí uma conta bancária minimamente semelhante a do irlandês você tá orgulhoso com o meu trabalho no fim de semana o patrão assim fiz quatro vídeos no mesmo dia mereço aí um aumento você pode ficar pode pegar 12 horas de folga né agora depois disso e é uma resposta para as pessoas que diziam que eu não te botava para trabalhar né acho que o mais importante é isso né todo mundo ficou assim pô mas o Renato sumiu depois chegou o Renato cara presta atenção mete quatro vídeos aí no domingo entendeu vou ficar aqui de boa pezinho para cima não vou fazer nada por favor você trabalha aí feito um condenado que nem aquele áudio né tô trabalhando feito uma galinha e aí foi embora já era obrigado querido sempre muito gentil e temos é molinho André e temos ele aqui também André Azevedo grande galã de Niterói aí o papai meio uma obra né tá muito chateado muito triste o reboco tá caindo como vai tudo bem hoje não hoje aqui em casa tá em silêncio então os amigos e amigas que escutam aqui o nosso podcast hoje não vão ser incomodados né com barulho de obra aqui em casa tudo bem tudo ótimo por aqui um abraço para o Renato Carrano galera que nos ouve os membros aqui do sexto round seja membro hein não perca a oportunidade tá valendo a pena demais estamos juntos vamos resenhar aí do sobre o futuro do irlandês notório Conor McGregor depois dessa vinheta maravilhosa do Orly Alves que odeia os maconha gás vamos entrar logo no assunto dessa semana Conor McGregor acabou isso aí tem um duplo sentido né pode ser pelo lado técnico de ter sido desvendado a gente só sabia que ele não gostava do wrestling da luta agarrada agora entraram chutes né e o pessoal pode explorar isso Conor McGregor como eu disse no meu vídeo pós luta não gosta tanto de adversidade não lida muito bem com quando tá apanhando dentro do octógono ou pode ser por um outro lado né nesse primeiro sentido é de não ter mais a relevância de ser campeão de lutar por cinturões por mais que ele continue lutando dele não ser mais aquele personagem que depende da autoestima da narrativa da vitória da conquista aquele personagem provocador né que intimida os outros e agora ficar com uma autoestima mais baixa e não e não ser aquele cara que a gente sempre conheceu né ou por outro lado entender assim cara eu tenho muito dinheiro é um cara muito dinheiro muito vaidoso não vai botar carcaça ali para tomar paulada né e isso é um caso mais ou menos como da ronda rousey que ele pode se retirar e fazer outras outras coisas e não ter que sofrer perante o público ser nocauteado ou finalizado que você acha carrando você acha que por mais óbvio que ele vai continuar lutando eu acho inclusive que é bem provável que role a trilogia com dutch imporia pelo cinturão linear dos leves né o habib saiu dana oite não vai querer perder os dois na mesma atacada e vai querer fazer a vontade do cara mas se não rolar trilogia vai rolar trilogia com o neite dias e aí ele regrupa tal como com a palavra que ele usou mas você acha que existe a hipótese daquele conor megregor que a gente conheceu não existir mais o cara que tá sempre disputando cinturão ou que tá sempre nas cabeças ou de repente o cara simplesmente abandonar o esporte olha renato abandonar o esporte em parte acho que não é vou tentar organizar meu raciocínio aqui em partes né o porque o mcgregor ele assim ele primeiro que ele tá numa forma física no momento né e ele sabe que existe uma janela ali que ele não vai poder mais explorar esse esporte que deu notoriedade para ele com perdão aí do trocadilho ele ele precisa entendeu disso por mais que você fale assim porra ele é um cara é um cara muito famoso é mas à medida que ele ficar sem lutar e que ele pô der três anos quatro anos cinco anos seis anos o nome dele naturalmente vai perdendo relevância e vai perdendo sabe a não existe para um cara que se ficou famoso e que ganhou notoriedade por ser um lutador de MMA não existe uma forma mais eficaz de aparecer do que lutar MMA é isso posto eu acho que é aquele mcgregor que a gente conheceu eu não acho muito difícil ele não continuar fazendo grandes lutas entendeu até pelo momento ele é um cara jovem ainda então assim não acho que ele já tá vão colocar ele naquele momento agora é tem uma importante mudança aí acho que no cenário que é justamente é a necessidade de vitória assim para a gente ou para quem acompanha o MMA para o público que ouve esse esse podcast eu acho que não muda muita coisa mesmo se ele perder a próxima luta e tal assim as pessoas vão vai mudar a forma como percebe mas ninguém vai deixar de ver ele como um um ativo interessante como um cara que vale a pena acompanhar ninguém vai desmerecer a história dele nem fazer nada mas assim aos olhos do público médio mais uma derrota consecutiva e principalmente se for uma derrota por nocaute e ele é um cara assim né ele pede por nocaute ou finalização é tudo ou nada né exatamente tem acho que uma luta na carreira só que foi contra o Max Holloway que foi para a decisão e assim não é um negócio que acontece normalmente então assim mais uma uma derrota consecutiva aos olhos do público não vou nem falar público médio o cara o fã casual que é o cara que compra o PPV dele né também porque é isso o fã rádio compra o PPV do Dimitri Johnson que vende 100 mil né 150 mil é o fã médio compra o PPV aí do por sei lá que nem era das lutas de pesado que dava 300 mil 400 mil e agora o McGregor não é qualquer pessoa né você olha no Twitter e qualquer pessoa mesmo falando da luta e vendo e tal então assim para os olhos dessas pessoas eu acho que pode mudar sim e aí obviamente é uma mudança tipo porque é isso também que coloca um pouco de de grana no no bolso do cara no bolso do UFC né eu acho que o a próxima luta dele deve ser uma luta dessas aí na medida estilo é Donald Cerrone alguma coisa assim não acho que eles vão vão arriscar porque seria seria assim vale a pena fazer uma luta contra o Nate Diaz vale vale a pena fazer uma revanche contra o Dustin Poirier com certeza abriu esse esse caminho mas fazer isso imediatamente eu acho que é um risco muito grande e não é o que nem a equipe do McGregor que é famoso fazer gerenciamento de carreira nem o Dana White que obviamente está de olho já duas três quatro rodadas para frente vão querer mas aí o passando aqui para o André faz sentido botar um McGregor que ganha aí dez vinte trinta sei lá quantos milhões de dólares por bolsa contra um nome que não seja tão chamativo como é que você administra essa frustração porque ele chegou num ponto em que ele vai lutar com os caras famosos e que combinados com ele vão render até se você botar bota ele com Rafael dos Anjos porra é luta horrível luta ruim também então André que você acha se ele perde a próxima seja Nate Diaz por aí Rafael dos Anjos você acha que veremos um caso Ronda Rousey de screw you guys né já tenho dinheiro já tenho fama já tenho carreira não vou ficar aqui apanhando ou você acha que ele vai continuar remando mas vai perder a relevância né não sei se as portas do boxe se fecham né sendo nocauteado no MMA mas se ele vai gradualmente perdendo a relevância no esporte ou a terceira oportunidade não ele volta no cauteio do Tim Puri vamos lembrar também que no primeiro round ele venceu o Puri um direto de direita dele poderia ter nocauteado se pegasse um pouquinho mais em cima um pouquinho mais embaixo né ele volta no cauteio por e e recobra tudo e volta a ser o McGregor de sempre eu acho que está no meio do caminho disso tudo né são são todas são opções né são tem chance de acontecer mas eu acho assim cara o Conor ele está sempre a uma luta de explodir novamente né então a gente não pode esquecer disso quantas vezes né você vê o cara está em vocês estão falando de performance dele dele é depender muito de resultados ele está desde 2013 no UFC desde abril de 2013 ele fez 13 lutas são só três derrotas né o cara está 10-3 no evento você vê a gente já está falando dessa coisa do de acabar de terminar de acabou para ele o cara só perdeu três perdeu para o Nate Diaz nos meio-match perdeu para o campeão o Habib agora para o Dustin deixa eu só fazer um parênteses André porque assim é óbvio que assim se ele quiser ser um top 5 um top 10 um top 15 e lutar até os 40 anos perdendo 10 seguidas que nem o BJ Penn pela notoriedade dele provavelmente ele vai ter mercado a questão é o Conor McGregor como conhecemos o devorador de mundos né sim será que ele atura a mente dele atura isso o ego dele atura exatamente então eu creio que ele vai ficar um tempo fora parado fora dos holofotes fora da da desse circuito como ele fez das vezes que ele perdeu e eu acredito que ele tenha uma sobrevida na categoria de cima tá no 77 quilos a gente tem que lembrar que ele fez três no 77 ganhou uma perdeu outra para o Nate venceu do Ciron então ele tá dois um é o cara que bota a carcaça já mostrou que pode aparecer por ali não acredito que vá pegar como você disse Renato um carne de pescoço cara eu vejo um futuro para ele batendo de frente com mais Vidal fazendo luta com mais Vidal pelo BMF então tranquilo né então vamos mas é um negócio que vende é um negócio assim se ele perder tá sabe ele vai estar lutando com um cara top ali que vai render milhões entendeu é diferente de você perder para um cara que tá tá remando ali para uma disputa de cinturão entendeu eu não vejo ele no curto prazo fazendo uma corrida novamente não cara sinceramente acho que se tiver uma historinha nova historinha ser escrita e o Conor tiver oportunidade de ser aquele Conor que ele sempre sempre foi que a gente conhece eu acho que tem grande chance dele dele aflorar novamente né e claro uma hora vai acabar essa toda essa forma que o Conor vende os eventos e tudo uma hora vai acabar isso é óbvio mas eu acredito que ainda tenha suco para o Dana White espremer desse limão aí eu imagino que nesse momento não vou nem dizer nem o Dana White assim que também tem outras preocupações mas assim o Aldi Atar o pessoal da equipe do McGregor já deve estar sentado olhando e calculando cara cada possibilidade que existe né então assim ó ah vamos para a categoria de cima quais são os nomes aí faz uma listinha vai vendo e para levar isso já para o UFC e falar olha o melhor caminho é esse aqui Diego Sanchez então eu acho que não acho que esse caso do Diego Sanchez eu acho que vai pegar assim não é bem diferente assim isso foi o McGregor né o Dana White até disse foi assim ele pessoalmente né então assim é diferente né isso é um spur of a moment né tipo é uma é um negócio impulsivo que o cara fez assim obviamente é porra é um absurdo né o McGregor querer lutar com um cara que foi campeão da primeira temporada do TUF mas enfim mas isso é ele como assim pessoalmente quando a gente fala o McGregor é obviamente eu tô falando da equipe inteira né o cara tem gente que faz isso para ele não precisa ficar mais olhando tabela e saber pô quem vai lutar quem faz isso quem faz aquilo outro perguntar o McGregor quem vai qual que é o main event semana que vem porra não tá nem aí não sabe entendeu então assim tô dizendo o pessoal lá da equipe dele mesmo e eu falei o áudio atado assim é porque ele é o cara que lidera se bobear também tem gente que faz isso né não vai ser ele pessoalmente ele só conversa com o Dana White ele nunca teve tanto a perder entrando sabe foi um cara que a vida inteira controlou riscos muito bem é mesmo quando ele tava na pior digamos assim ele ou nos piores momentos dele ele conseguiu achar uma forma de sempre continuar indo para frente sempre seguir e conquistar mais e mais e mais e agora ele tá num momento assim que várias escolhas que ele fizer podem custar caro né podem ser é realmente muito importante que é isso assim ele pode deixar a gente olha e acha pô tá o que o McGregor é um animal diferente tá não tô dizendo que ele é o Anderson Silva e tudo mas cara você vê o que a diferença de de patamar que o Anderson Silva acabou por escolhas assim escolhas erradas resultados ruins e coisas do tipo é uma sequência muito grande de eventos não é isso que vai acontecer com o McGregor não tô não tô dizendo isso aqui mas assim dá para chegar sabe dá para cair não é que o cara não vai ficar ali né porque ele conquistou isso que ele vai ficar lá para sempre né já diria que é o bom bueno chegar é fácil passar que é difícil o McGregor ficou um cara muito grande muito 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 grande um personagem praticamente global então a vitória ela é uma festa uma grande enorme festa mas a derrota ela também é uma paulada muito grande é o preço que esses o preço é é tudo grande né então a pressão que o cara recebe quando ele perde também é uma coisa enorme tudo que ele fez na carreira dele bota um peso no ombro do cara enorme vocês acham que o Habib não quis um dos principais motivos do Habib parar não é é porra perder a pressão de ser campeão do UFC entendeu de não perder de manter a invencibilidade cara é uma pressão enorme e um cara desse que é geralmente ansioso é compulsivo por trabalho isso engole o cara o cara começa a ficar doente o cara começa a entendeu não dormir ter problema de cabeça é muita gente é muita atenção então esses caras eles eles que têm tanto assim eles acabam se auto implodindo né você viu a ronda rousey quando perdeu duas seguidas ela não porra ela não conseguiu voltar do aeroporto olhando para as pessoas então é a grande questão é o McGregor nesse patamar de grana que ele chegou de atenção ele consegue lidar com essas porradas se ele perde ele vai voltar a lutar mas se ele perder mais uma ele consegue se recuperar ou não entrar numa força a gente viu o Mike Tyson que é um cara que nocauteou todo mundo todo mundo todo mundo perdeu uma por Buster Douglas aquilo ali não fora erro da Matrix né da falha da da Matrix continuou vencendo 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 perdeu por Holyfield e aí entrou num processo de como ele já não era mais o número um do mundo ele não era mais o campeão ele não era mais o homem mais temido do planeta ele não era mais cultuado como aquela figura ele entrou em processo de autodestruição e ele fala isso abertamente ficou viciado em cocaína começou a fazer uma porrada de coisa o cara que ele chega no topo do mundo em que ele é o homem mais temido do mundo ele é o mais cultuado ele é o todo mundo que é ele fazem músicas canções e ele faz uma empresa de ternos e a mais vendida da Irlanda ele faz um whisky é um dos mais vendidos do mundo a linha dele da riboca a mais vendida a luta dele a mais vendida mais bilheteria quando ele chega nesse momento é como se fosse um vício você quer viver aquele momento de novo e de novo e de novo e aí quando você perde a força por não sentir aquele momento é muito grande e aí você quer de novo aí você perde de novo os caras não conseguem né e aí o foi o a reta final do Mike Tyson que ele perdeu pro Lennox Lewis pro Danny Williams Kevin McBride e cara eu não quero mais fazer isso não quero mais sentir essa sensação porque o que eu senti é tão bom e eu não tenho mais habilidade disso então a minha questão é se no caso do McGregor ele ficou tão grande que a derrota pode o alto implodir eu não vejo o McGregor com tudo que ele tem de grana e vaidade etc tendo um caminho como do BJ Penn que chega num ponto que o UFC tem que catar alguém para que ele possa lutar e não ser humilhado né e vira piada de salão quem começou a ver o BJ Penn nos últimos dois três anos de carreira dele trata ele como piada e o BJ Penn foi um dos mais talentosos lutadores da história do MMA né e o McGregor cara é eu não vejo ele ele tendo essa trajetória porque o BJ Penn ele nunca foi ele sempre foi de família rica né ele já nasceu rico mas ele o auge dele que ele foi duplo campeão do UFC né não simultâneo mas ele teve dois cinturões o auge dele o MMA ainda era era municipal era mato era mato então eu entendo esses caras das antigas né o BJ Penn nem é tão das antigas mas das primeiras gerações porra os caras se sentirem cacete eu dei duro trabalhei lutei por nada ninguém me conhece pavimentei a estrada para esses caras e agora os caras estão ganhando milhões né então os caras querem participar de alguma forma eu entendo isso o McGregor para onde ele vai ele já tem 100 milhões de patrimônio ele já foi campeão já foi duplo campeão já é o lutador mais bem pago tem todos os recordes em relação a todos os recordes comerciais da história do UFC ele consegue continuar caindo apanhando apanhando essa é a grande questão se o ego não o derrota é esse é o problema né se ele vai conseguir se tornar um lutador normal né daqui a um tempo né ele aceita ser um lutador normal ele aceita que o Anthony Petsch que começou a perder perder perdeu duas três a ganhar uma perde uma ele aceita ser comum é pelo que a gente conhece da 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 psique do McGregor né dessa megalomania a minha resposta eu acho que não eu acho que essa análise é válida é muito boa é para a gente parar para pensar assim mas eu acho que a gente tá olhando o copo muito vazio cara o conor tá super em forma o cara tá talvez no auge da forma física dele não 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 entendeu só deixa eu só deixa eu só isso que a gente tem que ter a gente tem que ter cuidado com isso entendeu sim sim você tá certo você tá certo se o conor McGregor voltar na próxima luta contra o Dustin por ele pode nocautear no primeiro round pode se ele nocautear no primeiro round volta tudo narrativa volta tudo estamos na estaca zero ok o meu ponto é que se ele voltar e não vencer duas derrotas seguidas acho que temos um problema na cabeça temos temos mas acho que justamente mas ainda assim ainda assim se vamos dizer o meu ponto principal é o seguinte eu vi o McGregor essa semana muito diferente do indivíduo que eu vi desde que ele chegou do cage warriors tanto a postura de amistosa de meio que se desfazer dos caras tratar os caras meio como como subalternos né o Michael Chandler o Hooker o Poirier e eu senti o McGregor muito tanto faz assim perdeu ele falou eu nunca fiquei tão tranquilo depois de uma derrota eu achei ele meio tanto faz então assim fisicamente ele tá no auge 32 anos tecnicamente se bobear ele tá no auge 32 anos ele teria com o mindset ser com o mindset correto voltar e ser campeão do mundo absolutamente com certeza poderia se quisesse voltar peso pena peso leve o meio médio ele tem muito o que fazer pela condição física o meu questionamento é só psicológico conor McGregor ele está com o dinheiro que ele tem com que ele já chegou com que ele ainda pode conquistar ele está com tesão ele está afim e a minha resposta depois desse fim de semana que pode estar completamente equivocada é não e se ele não estiver afim contra um Dustin Poirier que está afim contra um Rafael dos Anjos que vai estar afim contra o Nate Diaz que pode estar afim eu acho que existe muito grande essa possibilidade dele se autodestruir uma uma coisa sobre essa esse momento do McGregor assim eu não vou dizer que é agora mas eu imagino tá e aí a gente pode até recuperar isso posteriormente para me cobrar para poder falar que sou idiota que eu não sei nada porque eu estou acostumado também a estar errado é o que é que o final assim o momento em que o McGregor deixar de ser o McGregor ele vai ter um roteiro bem definido porque o o Dana White o que ele tentou com o Habib Nurmagomedov e falhou com o McGregor funciona entendeu aquele apelo para o ego para aquilo com o Habib não funciona porque é isso assim o Dana White é um cara que vem de Boston e cresceu no meio do pessoal da do boxe depois mudou para Vegas e trabalha então assim ele tá no meio sabe ele é o epítome da cultura é ocidental assim e aí ele tava lidando com o cara que é o Habib que por mais que tenha ido para os Estados Unidos tenha feito seu dinheiro lá tenha feito tudo vem cara de uma cultura extremamente fechada com o Islã no meio a religião é a coisa mais importante a família então assim são valores muito diferentes e o pitch dele eu achei eu vou ser sincero assim a gente postou esse vídeo né eu não quero sair muito do tema mas é só para que é importante dar esse contexto eu achei até meio cringe né meio assim fiquei meio vergonha vergonha alheia porque cara é óbvio que aquilo ali não é não é possível que ele tá com o Habib há tanto tempo e não se ligou que não é aquilo ali que vai vai convencer o cara mas com o McGregor funciona entendeu então assim eu não sei se ele mirou errado mas sabe imagina a mesma situação vamos supor que pô o McGregor vai perde mais uma e aí acontece um pouco a gente já dá um passo à frente naquilo que o Renato mencionou ou se ele ganhar e enfim perder duas daqui a três anos eu tô dizendo assim quando acontecer provavelmente o roteiro vai ser esse e provavelmente o McGregor vai falar assim fuck it e vai pegar a grana e vai e vai querer lutar e talvez assim seja meio que esse o caminho assim eu imagino que por né serem pessoas que tem uma uma semelhança muito maior de personalidade valores e tal é aí vai ser vai funcionar e não vou cravar que vai ser agora mas quando for vai ser provavelmente dessa forma e quando eu falei do do Dana White que ainda tem caldo para espremer do limão é justamente isso se vier com uma historinha bem escrita ali com o dinheiro certo com o toda a narrativa já amarrada né eu tenho certeza cara que o cara volta e volta a ser aquele conor McGregor com estalar de dedos é acho também que tem uma possibilidade ainda tem as chances ainda tão boas para o lado dele as odds né não tão ruins para o lado dele mas eu acho que vale a pena pensar nisso sim porque é cara isso sabe todo mundo passa em algum momento ele não vai ser daqui a daqui a e todo mundo que tentou lutar contra essa ordem natural das coisas é acabou tendo um choque de realidade muito grande né e aí vale também aquilo que a gente disse em algum momento talvez uma coisa que possa é manter ou prolongar ou fazer com que esse momento não chegue tão rápido é o fato de que ainda não há ninguém que chegue próximo né do do McGregor em termos comerciais mas a partir do momento que aparecer o sucessor ou que alguém começar a despontar e mostrar um potencial muito grande pode ser que aí esse processo acelere aí o a máquina do UFC de marketing pare de jogar a favor e aí as odds vão ficar piores né tem isso também você quer ver um cara que casando com o McGregor na próxima rodada é um cara vencível é um cara de renome que por mais que não tá numa fase boa caso passe por ele ele vai tá nas cabeças novamente o Tony Ferguson cara que vem de duas derrotas tá com a cabeça já mole de nocaute interessante é uma luta interessante porque se o Conor venceu o Ferguson a categoria do jeito que tá né com o Habib fora o Chandler venceu o Poirier também entendeu tem o Charles correndo por fora cara se ele bate um Tony Ferguson dependendo dos casamentos que que aconteceriam do top 5 pra cima cara ele tá no jogo de novo ele tá na fila de novo entendeu então assim um detalhe faz a diferença eu falei de transportar o mindset do Michael Bisping pro McGregor mas isso é impossível porque o Michael Bisping sempre foi um lutador na média ali entendeu ele se acostumou a ser um jobber né um trabalhador não é o caso do McGregor o McGregor ele ele já chegou no UFC duplo campeão do Cage Warriors ele era quebrado mas a persona a áurea a estima já era desse cara aí tanto que é para quem lembra os primeiros vídeos dele no pô os vídeos antes da luta com Marcos Brimage o Dana White falava né pô tô sendo aterrorizado porque dizem que esse cara é o melhor lutador da história do Reino Unido que o cara fala fala e faz não sei o que ele sempre foi essa pessoa e também tem uma coisa que a gente não abordou tem o lance técnico né cara quanto mais evidência você tem mais estudado você é mais as pessoas notam padrões e comportamentos e tal o McGregor tinha a favor dele o fato de que as lutas dele ou eram curtas né ou ele ficava muito tempo ficou muito tempo em ato então não se sabe se ele evoluiu muito se ele evoluiu pouco como é que ele tá ele ele bate na tecla né de estar enferrujado de que a lutar mais e mais e mais isso faz todo sentido mas agora ele vai ter mais coisa para estudar em cima dele então o próximo cara que chegar vai estar chutando a panturrilha vai estar chegando botando ele para baixo no primeiro round botando ele contra a grade já tá se criando um mapa da mina ali né como por exemplo se criou um mapa da mina do Nate Diaz o Nate Diaz não gosta de chute nas pernas não gosta de ser posto para baixo etc etc ele falou muito chute na panturrilha né mas na verdade esse chute aí que o Potter aplicou ele é muito treinado lá na American Top Team inclusive Amanda Nunes faz muito bem isso é uma canelada que entra ali do lado da que a panturrilha mesmo é um músculo né tem aquele músculo ali atrás eu não entendo muito de fisiologia mas enfim o pouco que eu estudei aqui que eu chequei e já conversando inclusive né com pessoas que entendem do assunto do lado ali da panturrilha né da perna tem um tendão fibular e é justamente nesse tendão que essas caneladas entram pô foram 18 chutes ali né do Potter né naquele mesmo local ali os caras treinam isso na American Top Team então não é aquela coisa daquela canelada na coxa que a galera jogava um tempo atrás né a coxa porra musculosa pra caramba então ali é um ponto certo então pode ser que foi muito mais mérito do Potter de ter treinado esse chute de ter jogado ele no lugar certo várias vezes que minou aquela perna do Conor do que um problema crônico de chute nas pernas que o cara não atura entendeu que é o caso do Nate por exemplo que tem isso já comprovado né tem as pernas fracas ele é perna fina e tal então só levantar essa bola aí porque pode não ser nada crônico do Conor né não que seja um mapa da mina pode ter sido mais mérito do Conor do Potter de colocar isso na estratégia e ter funcionado beleza pessoal vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast agora uma novidade né que é ler a opinião dos membros do canal do Sexto Round a gente quer compartilhar a opinião de vocês também então abrir um tópico lá na aba comunidade do YouTube pra perguntar se vocês acham o que vocês acham sobre esse tema né se o McGregor como conhecemos acabou e aí tivemos algumas opiniões bem interessantes aqui como do Antônio Figueiredo se McGregor não entrar na cabeça do adversário ele é apenas um bom lutador Conor tem que vencer as lutas antes de começar e aí a gente viu né como ele tava o comportamento dele essa semana foi bem diferente das lutas anteriores em que ele não tava tão vibrante né não tava tão na ponta dos cascos o Alexandre Marques diz o seguinte é difícil se levantar às seis da manhã e tomar soco na cara naquele dia que não se está motivado quando seu patrimônio é maior do que um bilhão de reais né isso de fato é o que o Dona White bate na tecla né o José Aurélio já manda assim Michael Jordan sempre criava diferentes histórias dentro da própria cabeça pra se automotivar visto que já havia conquistado tudo talvez essa derrota opere da mesma forma na mente do notório pode ser que sim né é difícil comparar qualquer outra pessoa com o Jumpman um dos maiores atletas da história do planeta uma ajuda procura o Tom Brady velho não sei ele tem o método lá o TB12 pô o Mauro tem 43 anos de idade dinheiro pra dar com o pau seis títulos na carreira Gisele Bündchen Gisele Bündchen pô o Mauro tem defeito cara acho que a única coisa que ele não é não gostar de o cara é bonito né o cara é bonito pra cacete não gostar de morango a única coisa que sabe que eu consigo pensar pra poder criticar ele e continua velho o cara vai e sai vai pra outro time então assim talvez seja um bom crossover o Tom Brady é amigaço do Dana White mas isso não é fácil de replicar né não existe Tom Brady e Michael Jordan mas eu digo assim às vezes vale a pena né pelo menos tentar um papo uma aproximação pra se inspirar um pouco ali porque pô até eu fico pensando o que eu tô fazendo na minha vida toda vez que eu vejo o cara com pô que nem explicitaram o Jordan pô Messi Cristiano Ronaldo o próprio Tom Brady esses atletas que mesmo já né numa idade avançada continuam achando formas de se motivar pra poder fazer mais e mais isso é um absurdo né que esses caras escrevam mais livros e falem mais sobre né pra contaminar as outras pessoas Guilherme Timóteo a falta de constância no octógono interferiu na performance contra um cara que evoluiu muito e vinha atuando bastante pode ser pode ser que seja que seja uma coisa mérito do Poirier Magregor não venceu dessa vez e na próxima ele pode ir melhor pode ser e entre a gente né André Magregor bem e no jogo ativo o bolo cresce pra todo mundo né todo mundo cara pô tô dizendo cara eu me peguei torcendo pelo cara ali sabe uma coisa inconsciente eu assisti a luta no dia seguinte pelo combate play lá e tal foi muito tarde a luta né e o cara perdeu eu falei putz porque é tão é tão você pode gostar da persona dele ou não pode torcer contra ou a favor mas é tão legal quando ele tá a coisa fica tão movimentada a gente fala sobre antes né muito tempo antes é mais gente olhando pro esporte é tudo cara pra tudo o bolo cresce pra todo mundo Renato é pergunta se o Dustin Poirier gostou ou não de lutar com o Magregor como é que foi a experiência pro Dustin Poirier eu olhei ontem o Dustin Poirier tava com quase 3 milhões de seguidores no Instagram o Daniel Poirier fala isso né que o Habib foi de parece que de 1 milhão de seguidores pra 13 milhões de seguidores depois do drama com o Magregor é um fenômeno cara é um negócio absurdo né e a gente depende agora de como a cabeça dele vai funcionar da cenourinha que o Dana White vai colocar na frente dele né como é que vai funcionar essa simbiose aí como o Lucas Carrano citou pra ver né o que que vai o que que vai rolar daqui pra frente ó o Alisson Rosendo diz o seguinte dois anos sem lutar e soberba acho que pela idade perfil o cara ainda tem muita lenha pra queimar é pode ser que esteja certo e pra terminar aqui o Alexandre Azevedo aqui em Portugal se diz a fome e o frio mete a lebre ao caminho ele não precisa de mais nada tratado por todos com uma lenda grana suficiente não tem nada a provar acho que não será o mesmo essas foram as opiniões dos nossos membros do canal do 6 Round se você quiser virar membro é só ir lá no Youtube e clicar no botão azul seja membro pra participar aqui do conteúdo conosco meu querido Lucas Carrano um grande abraço pra você temos o abraço da cobrinha essa semana ou esqueceu de novo? não Renato agora não esqueço mais e pô essa semana tem uma menção e um abraço né a menção é que semana passada estava certo né fui injustamente criticado aí recebi ataques ameaças e o que aconteceu foi que o Herb Jim provou que o abraço da cobrinha não só foi merecido como ele quer continuar né cobrando aí pra ver se vai ser isso mesmo é uma pena na verdade vou ser bem sincero chega um ponto que eu saio do personagem da Galhoff e começo a ficar com pena porque tá uma sucessão realmente assim complicada mas não dá pra não deixar o abraço da cobrinha pra um cara que eu até conheço de perto que é o ótimo Azaita que demissão foi essa velho é uma das coisas mais absurdas uma das histórias mais estapafúrdias que eu já vi na minha vida um plot assim que parece cara contos da sétima série né ele lutou no Brave né ele foi campeão no Brave lutou 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 exatamente gente boa cara ele não é uma pessoa normal mas assim ele tem um passado um pouco meio conturbado e agora acabou de mostrar que porra é o que eu falei isso é coisa de ensino fundamental brother sabe a questão vai dormir na casa do fulano pula pela caramba cara isso não dá não é a postura de um atleta profissional num negócio e perder uma chance dessa de estar no maior evento da maior empresa sabe caramba é muita assim eu não consigo nem ficar às vezes organizar muito raciocínio que é tanta bobagem junta a única coisa que a gente pode tirar disso é que domingo vai ter o top 6 demissões mais estúpidas da história do MMA por conta motivado pela digníssima demissão do ótimo azaita que parabéns e ninguém sabe até agora o que tem na mochila né Renato e tem demissões piores que essa na caramba ah tem ele quis muito ele quis mas tem gente também que conseguiu fazer mais arte que ele meu querido André um grande abraço eu quero vou te perguntar o que o público quer saber né se temos um imitações e como vai a obra no Taj Mahal né aqui por aqui cara a obra tá pausada já terminei o que tinha que fazer tá tudo certo só que pra variar agora o dreno do meu do meu split aqui deu problema por dentro da parede vazou água que foi uma maravilha aqui a parede tá toda descascando os amigos viram né que eu mandei foto pros amigos aqui vocês estão estão de prova mas é até a próxima até a próxima obra até o próximo podcast um abraço a todos e hoje não tem imitação não vou ficar por aqui porque não vou imitar ninguém hoje tchau tchau é maravilha né maravilha um grande abraço a todos os ouvintes até semana que vem quem quiser escutar ó já estamos com menos anúncios no youtube né já não tá mais tão entregável Carrano acertou isso mas quem quiser escutar também pelos streamings de áudio né o spotify google podcast apple podcast a escolha é de vocês tchau tchau e até mais tchau tchau it's all over e aí Obrigado.